Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para mais um vídeo. E como vocês sabem, quando eu começo o vídeo nesta posição, tremendo, sem estabilização, sem iluminação nenhuma, é porque é vídeo de vlog. Sim gente, hoje esse vídeo é um vlog que eu irei fazer apenas em Porto de Galinhas, meu amor, em Porto de Galinhas, aproveitar esse solzão. Eu espero que faça sol, tá? Esse final de semana, sábado e o domingo, eu irei passar em Porto de Galinhas com quatro amigos. Na verdade, são seis amigos, né? Seis amigos, casais de amigos. E eu vou mostrar tudo para vocês, tá? Hoje é sábado, dia 5, acredito. E hoje a gente vai chegar lá à noite. Então, assim, eu vou mostrar à noite badalada de Porto de Galinhas. Mostrar para vocês o que tem de interessante à noite lá para fazer, restaurantes, lojinhas. Vou mostrar tudo nesse vlog para vocês. E no domingo, durante o dia, a gente vai à praia. Vou mostrar a praia de Porto de Galinhas, que é maravilhoso para vocês. Talvez a gente faça alguns passeios, ou de buggy, ou nas piscinas naturais. E eu vou também mostrar para vocês. Eu vou falar valores, vou falar tudo, tá bom? Então, fica aí assistindo o vídeo. Espero que vocês gostem, se divirtam e aproveitem, né? Que mesmo assim, na pandemia, a gente pode proporcionar para vocês um momentozinho de viagem, mesmo vocês estando em casa, né? A gente está tomando todos os cuidados, tá? Não se preocupem. Todo mundo vai estar de máscara, álcool em gel, tudo certinho, tá bom? Não se preocupem, tá? Mas é isso, tá? Eu vou mostrando aqui para vocês o meu final de semana em Porto de Galinhas. Eu espero que seja maravilhoso. Inclusive, gente, olha o chapéu que eu comprei. Comprei só para ir para Porto de Galinhas. Bem turista. Tava procurando esse chapéu aqui, que é bem famosinho aqui no Nordeste, né? Tipo, bem blogueiro. Bem blogueiro não, bem Tumblr, sei lá. Enfim, comprei para usar lá, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem. Hoje é sábado, como eu falei para vocês, a gente vai chegar lá no hotel em Porto à noite, tá? Talvez eu não consiga mostrar o hotel tudo certinho, porque vai estar de noite. A gente vai chegar lá à noite. Mas, no domingo de manhã, eu vou mostrar o hotel que eu vou ficar, se é bom, se é ruim. Vou mostrar tudo aqui para vocês, tá bom? Então, espero que vocês gostem. Então, divirtam-se aí, tá? Eu aqui em casa, tranquilo, me preparando, né, para ir para Porto. E olha o que chegou em pleno sábado. Em pleno sábado. A Natura me fez feliz. Chegou essa caixinha aqui da Natura, de comprenhas que eu fiz lá no meu espaço. Tá tendo muita promoção, gente. Sério, real oficial. Tá? Tudo que eu comprei aqui foi, tipo, super baratinho, super em conta. Vou mostrar agora para vocês, tá? Então, confere aí. Ó. Vamos ver o que foi que veio. Eu comprei esse body splash aqui, do Revelar, feminino. Que ele, gente, vem o perfume, né, grande. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, o perfume. Body splash, na verdade, né? De 100ml. Coisa lindinha. E também vem o refil. Para quando acabar, você já ter outro. Ou seja, são 200ml de perfume, de body splash. Tá? Perfeito. Aí também, nessa mesma... Nessa mesma... Nesse mesmo modo, né? Eu comprei o masculino, que é o Natura Home Essence. Tá? Da mesma forma. Vem o body splash. Normal. 100ml. E vem o refil também, de 100ml. Esses dois aqui são para presente, tá? São para o casal que vai, né, para Porto, né, com a gente. Porque ele tá fazendo aniversário. Aí eu aproveitei e comprei para os dois. Tava super baratinho. Paguei 30 e poucos reais, acredito. E aqui, 40 e poucos reais. Não lembro ao certo. Comprei, gente. Como eu vou para Porto, digamos... Como eu irei para Porto, né? A gente vai ficar o quê? No sol. E eu pego... Me queimo muito rápido. É incrível. Aí daí eu decidi comprar um protetor solar. Esse aqui, gente, para vocês terem noção, de 200ml, me custou 35 reais. Muito bom. Foi um preço super bacana. Adorei. 200ml, gente. Maravilhoso. Tá? Para passar no corpo. O de rosto eu tenho... Deixa eu ver se tá aqui. Não tá. Mas quando chegar lá eu mostro. Qual é que eu passo no rosto. Mas para corpo eu vou usar esse aqui da Natura. Tá? 35 reais, gente. Maravilhoso. As comprinhas. Comprei duas sacolinhas, né? De presente para colocar os perfuminhos. Veio isso aqui, ó. Olha! Para quem você, ó, quer comprar este perfume aqui. Cupom de desconto. Ou você pode usar esse, né? Para o Natural Universe perfume. Mas se você quiser outro cupom para qualquer um desses produtos. Ou qualquer perfume da Natura. Vou deixar o cupom na tela, tá? Que é Natal Mais. Comprei uma base. Sim. Porque eu não uso base. Para gravar vídeos. Eu uso um produtinho. Da La Roche-Posay. Mas ele é muito caro. E tá acabando. Aí eu comprei esse daqui. Da linha Faces. Só para gravar vídeo mesmo. Só para ter uma cobertura super leve. Tava 15 reais, acredito. E também comprei este rímel aqui. Que me custou, gente. 9,90. Muito barato. Esse. Essa máscara de cílios, né? 9 reais. 9,90. Perfeita. Então, arrasou. Billy. Tchau. 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 assim, é minha Uber, mas como eu sempre faço, né, pra vocês eu mostro o perfume que eu vou usando, eu vou fazer uma misturinha hoje, vou usar o Crisca Delirio, Crisca Felicidade, maravilhoso esse perfume, tá? Tô usando ele, e eu vou misturar ele com o meu outro amado doce, Billion Ama Love, que os dois combinam super, então vou misturar os dois, já que o Billion Ama Love é mais forte, eu vou dar menos borrifadas, né, porque eu não quero matar ninguém do carro, ó, tá ótimo, tá bom? Então é isso, gente, vou ali pegar o carro, tá? Ela chegou, vou mostrar pra vocês o caminho um pouquinho, indo pra Porto, e assim que chegar lá, eu continuo o vlog, continuo aí, continuarei o vlog, então, continue aí assistindo, espero que vocês gostem. Ah, chegou, ela é minha Uber, chegou, gente. Oi, queridos. Ela está de volta, vamos lá, pra Porto de Galinhas. Vamos. Partiu. Gente, a gente tá no meio, a caminho, né, de Porto, mas a gente resolveu dar uma paradinha aqui no Rei da Coxinha, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, Rei da Coxinha, eu nunca tinha vindo aqui, na verdade, já passei algumas vezes, mas eu nunca vim aqui experimentar e tal a coxinha, não sei se é boa, mas é bem assim, bem famoso esse Rei da Coxinha, até porque é desde 1987, né, então vou lá experimentar. Vou mostrar rapidinho pra vocês, acredito que a gente não vai ficar, só vai pegar e levar pra comer, não sei se vai ficar aqui pra comer, mas eu mostro aqui tudinho pra vocês, como é, tá? Então, fiquem aí. Vamos lá, gente, experimentar a coxinha do Rei da Coxinha, pra ver se é bom mesmo. Amigos, gente, estamos todos de máscara, tá? É bem bacana, ó, bem grande. E é isso. Vou comprar aqui e mostro pra vocês, tá? Ó, gente, aqui é o cardápio deles, tá? E valores e tal. Ó, tem empada, mini coxinha... Como eu não sei se é boa ou não, deixa eu pegar aqui uma aleatória. Ó, tem tapioca, ensupada, deixa eu ver aqui o que é que tem mais. Tem sobremesa, o cardápio bem variado. Gostei. Vou pegar aqui e escolher um e já mostro pra vocês, tá? Ó, gente, como eu falei pra vocês, a gente vai levar pra viagem. Aí vem nessa sacolinha aqui. Aí eu pedi... É... Eu pedi uma coxinha de charque com catupiry. E os meninos pediram de camarão com catupiry. Aí eu vou... Como a gente vai comer na viagem, lá na casa eu gravo, né, experimentando e falo pra vocês se realmente é bom. Tá? Então, fiquem aí. Pronto, gente, acabamos de chegar aqui na casa, né? E ainda bem que tá de noite, né? A gente chegou já de noite, mas tá bem claro, dá pra mostrar pra vocês onde a gente vai ficar. E eu vou mostrar aqui pra... A gente vai ficar aqui nesse hotelzinho aqui, bem bacaninha, bem bonitinho. E... E é isso. Vamos aguardar os amigos saírem. E vamos ficar aqui, ó. Adorei. A entrada é super bem bonitinha. E é isso. Iremos ficar aqui. Gente, vamos lá. Ó, gente, a entrada é bem bonitinha, ó. Bem organizadinho. Gente, olha aqui. Chegamos na casa... Na casa não, né? No apartamento, tá? No flat. Cara, eu achei, tipo, show de bola. Tipo, é bem completo, ó. Cozinha e tal. Tem dois quartos com duas camas cada, né? De casal, ambas. Tá ar-condicionado. Perfeito. Banheiro. Só tem o banheiro. Tem aqui a geladeira tudinho certinho. E aqui o outro quarto. Show de bola. Bom, gente, agora eu vou comer aquela coxinha, né? Que eu comprei do rei da coxinha pra ver se é boa mesmo. Peraí, pessoal. Minha gente, o furo. Que foi, mulher. Pra que isso? Filho, filho. Oi, tu que jogou as coxinhas, não foi safado. Menina, todo mundo vai comer isso aí. Claro, né, minha avó? O que joga fora não vai, né? Porque vê o que ele fez com o bolo, minha gente. Olha o bolo, olha o bolo. O estado do bolo. Mentira, gente. Jogou as coxinhas lá em cima. Sada. Mentira. Ó, gente, essa coxinha me custou nove reais. Nove reais. Olha o tamanho da coxinha, minha gente. Meu Deus, espero que seja boa. Chá, ponta, 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 ponta e peraí. E uma pás. Mas eu só vi aqui a coxinha, de fato. Ó. Focando, menina, hein? Hum. É gostosa, mas... Nove reais. Mas é gostosa, é gostosa. Se eu tivesse mais quentinha, acho que ficaria melhor. Mas é isso. Me dá um pedacinho. Dê ou não, você já comeu. Gente, vamos agora aqui na padaria. Procurar uma padaria, na verdade, né? Pra gente comprar algumas coisinhas. Pra o café da manhã. Tipo, iogurte, nescau. Essas coisinhas de café da manhã, que às vezes se tomam, né? Toda a gente só se toma nescau. Ela só toma nescau. Gira, gira. Mas é isso, gente. Tá bom? Gente, eu tô aqui na sessão de limpeza. Pra casa, banheira e tal. Porque eu sou uma pessoa dona de casa. Tô viciada nessas coisas. E, gente, eu vi esses dois uau aqui. É desinfetante, acredito, não sei. Que é pra limpar a chã, banheira e tal. E, gente, são deliciosos. Muito, muito, muito cheiroso. O vermelho, ele me lembra o Soleil Blanc da Tom Ford, minha gente. Vocês têm noção? É muito cheiroso. É floral, mas é bem forte. E o azulzinho, ele é mais cítrico, mais refrescante. Perfeito. Adorei, adorei, adorei. Já vou levar. Estou aqui, gente, me aprontando pra ir pra o centro, né? De Porto e mostrar pra vocês. Deixa eu ver. Meu lookinho de Porto. E é isso. Ó, eu não uso base. Eu uso esse protetor aqui. Protetor não, esse produto aqui da La Roche-Posay, que é tipo um BB Cream, na verdade, pra você misturar com protetor solar, mas eu uso ele como base. E é maravilhoso. E é isso. Vou terminar aqui de me arrumar. Estou sem óculos. Estou me vendo sem óculos pela primeira vez, eu acho. E depois eu volto aqui. Gente, chegou o resto do povo. São as mesmas pessoas, sabe? São as mesmas pessoas do último vlog, tá, gente? Tá tudo seguro. Ninguém diferente. Ninguém diferente. Tudo com máscara, álcool em gel, tudo. Gente, estou chegando aqui no centro de Puerto de Galinhas, tá? Aqui no... Onde tem a pracinha e tal, onde tem vários bazinhos e lojinhas e tal. São exatamente meia-noite, então acredito que não vai ter muita coisa aberta pra eu mostrar pra vocês, tá? Mas caso tenha, caso apareça algo interessante, eu mostro, tá bom? Mas eu vou mostrando aqui pra vocês. Ó. Aqui, gente, é a avenida principal, né? Quando você vai, vem pra Porto. É aqui onde fica as melhores bazinhos, lanchonetes e tal. Aí tem várias lojinhas. A galera aqui... Mas lá pra frente é que, né, tem a muvuca e tal. E é isso, eu mostrando pra vocês. Agora sim, quando sentou... É, eu mostrando que as pessoas... É, eu mostrando um pouco... Olha a gente tá bonita. Olha a gente tá bonita. Olha, gente, essas lozinhas daqui Com lembrancinhas, né, de porto e tal Pena que tá fechado, né Mas amanhã, quando tiver aberto Eu entro em uma delas pra mostrar mais pra vocês Tem muita coisinha bonitinha Gente, eu recomendo pra vocês, ó O sanduíche, é um hambúrguer, na verdade Artesanal, desse local aqui, ó Já comi, é maravilhoso Recomendo muito pra vocês, tá Não tá conseguindo, é La Ursa Tá bom? É La Ursa Recomendo muito pra vocês, ó É muito gostoso O hambúrguer artesanal O hambúrguer artesanal O hambúrguer artesanal Ó, estamos aqui, no portal, no porto Daqui pra lá, é indo pra beira-mar É muito bacana, gente E é, tem várias lojinhas, ó Aqui é cheio de loja Essa rua aqui tem bastante restaurante legal também Tá? Tem uma pizzaria muito bacana aqui Fica lá no fundo, mas muito bom É muito bom, muito bom mesmo Recomendo pra vocês É um shopping, né, daqui Que tem várias lojinhas aí dentro Já tá fechada por conta do horário Mas vem de cada um Assim, a maioria é artesanato e tal Tem até uma loja da Boticário Aqui dentro E é muito bom Ó, aqui É um local que é cheio de barzinho dentro Tá? Tem muitos Bem bacaninha Porque a gente já chegou aqui Realmente De noite, né E realmente tá difícil de mostrar muita coisa Mas amanhã Quando a gente vem à praia pela manhã Eu mostro melhor pra vocês Tá? Mas é isso Aqui onde eu tô É a avenida principal de Porto de Galinhas Tá? Como eu falei já Tem várias lojas e tal Restaurantes e tudo mais Agora a gente tá assim Caminhando Para A orla Né, da praia Aqui é a praia central, né Onde a galera fica Reunida Em Porto Tem restaurante E é isso Muitas outras coisas Mas é isso Passa por sempre Vim Nessa data querida Muitas felices E o que é o que? Os anos devido Parabéns Parabéns Nessa data Nessa data Aqui tem várias lojinhas Tudo fechado Tudo fechado Por conta do horário Na verdade Essa aqui tá aberta Dá uma foto linda Aqui, ó Sai daí, menina Cuidado Cuidado aí Cuidado aí Rodrigo, doido Para o meu filhinho Gente, a gente parou aqui Nessa Nessa lanchonete Nesse restaurante aqui Tá? Que a gente vai comer E a gente vai sentar aqui Na mesinha Pra comer Ó, esse aqui é o cardápio Daqui, né Desse restaurante e tal Pra vocês verem O que é que tem Ah, são hambúrgueres artesanais, ó Não tenho visto ainda E é isso aí Os bonitos Que postura maravilhosa, amigo Diga um oi pro vlog Oi Olá Não gravemos você Gente, olhem isso aqui Delícia Camarãozinho empanado Perfeito Estamos aqui ainda Só por causa do bapê Comendo Tá bom Tá bom Tá bom Olha, tá feliz Tem que comer camarão Muito bom Hoje que tá aí Hoje que tá aí Muitos anos De vida Coloca aqui Parabéns Pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos De vida Rodrigo 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 Dispulso, né Dispulso 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 Muitos anos Muitos anos Gente Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Acabei de acordar Meu Deus Exaustos Não dormimos Nada Praticamente Mas São exatamente Oito horas Em ponto De domingo Do dia 6 E Vamos começar A nos organizar Pra ir a praia E vou mostrar Pra vocês Como é a praia De Porto de Galinhas Tá Então Fiquem aí E um bom dia Ó gente Eu nem mostrei pra vocês Não foi aqui O Rosadinha Eu falei que a gente Tá durante o dia Deixa eu mostrar Ó Ela é bem organizadinha Amei Muito bom E aqui É a calçada Pra lá É que é a praia Aqui que é a praia Tá E é isso E aí Gente Finalmente Amanheceu Tô aqui Já no centro De Porto Indo pra praia Eu e a galerinha Oi galerinha Oi E aí galerinha Aí como eu mostrei Ontem né Só que estava De noite Tava tudo fechado Vocês não deu pra ver nada Mas eu vou mostrar Agora de dia Pra vocês Aqui é a avenida Principal De Porto de Galinhas Como eu disse pra vocês As lojinhas Agora estão abertas E vai dar pra mostrar Pra vocês E aí Estou aqui bem turista Bem mexicano Né Só pra fazer um close Em Porto de Galinhas E é isso aí Vamos agora Numa lojinha Aqui bem bacaninha De cacareco Que vende de tudo aqui Acredito eu Ó Coisas do Coisa do Nordeste Aí tem as roupinhas De praia E tal E aqui ó Lembrancinhas De Porto Ó Lembrancinhas Porta-retratos Ó Tudo artesanal Bem bacaninha Ó Bonito demais Esse aqui Gostei Mostrar um pouquinho Da nossa cultura Pra vocês Deixa eu mostrar Aquela loja inteira É É Que nada Demais É isso gente Tô chegando aqui Na praça principal Né De Porto Que ontem eu vim aqui Só que tava escuro Né Porque já era meia noite Mas hoje Como tá de dia Né Vou mostrar mais detalhadamente Pra vocês Tá E aqui E aqui já dá a entrada Já pro mar Eu vou mostrar pra vocês Que é lindo Tô vendo Piscinas naturais Do Brasil Ó Esse aqui é o mergulho Ai Ai Mostrando aqui Agora Pra vocês Não sei se vocês Vocês vão conseguir me ouvir Mais É lindo É lindo É lindo É lindo Praia de Porto de Galinhas Eu amo Olha os pessoal lá Só mergulha ali Olha ali né O pessoal mergulha Olha Esses patabamas Tudo é bom E o passeio De jogada Por hoje Preem turista Gente É isso É isso Se inscreva. Agora eu vou levar vocês para dar um mergulho comigo na praia de Porto de Galinhas. Tô sem óculos. Todos nós... Corrida, corrida, corrida. Corrida, vai! Todos nós vamos tomar um banho agora e vocês vão mergulhar comigo. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir porque o celular tá... Porque o celular tá dentro de um... num plásticozinho pra proteger. Mas é isso. Vamos mergulhar em Porto de Galinhas. Mais na praia de Porto de Galinhas. Vamos ver. Acontece agora, vamos. Eu não consigo. Eu não consigo. Tem que nadar. Meu Deus, já tá ficando fundo. Não acaba não. Aqui tá mais, amor. Tá mais. Caralho, caralho, tá muito fundo. Tá muito fundo. Amiga, muito fundo, né, amiga? Muito fundo. Não tem como mergulhar ali, não. Nada ali, não. Tá muito fundo, né, gente? Aqui é esse. Ah, aqui é de novo, ó. Não tem como falar. Tá de novo, ó. Muito boa. Ali, aqui, ó. Tá melhor. Tá melhor. O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? É, eu tô a pequena aí. Ou porque tu canta. Ou os dois. Os dois. Um pouco fora, então. A gente sente uma, depois você vai sair. Tem que abrir a mão. Ficava lá, boiando até alguém te saltar. Ficava boiando, ó. Tô querido. É, quando sentar. Bora, pô. Olha. Olha, sabe também, ó. Ó. É a água, entendeu? Ah, aqui tá gostoso, mano. A gente pediu essa porção aqui de batata frita com carne e sol. Apenas 90 reais. Então, assim, se preparem, tá? Porque ou paga a consumação ou paga a mesa, as cadeiras e tal. Tá? Então, pra vocês ficarem aí cientes dos valores. Depois eu falo sobre a questão dos passeios. Peguei aqui essa bebidinha que é dentro do coco. Dentro do coco. Dentro da casca do abacaxi. Tá? É muito gostoso. Muito bonito. Bonito e tal. Dá pra fazer uma foto no Tumblr. Então, que eu tô conseguindo girar. E 15 reais. Show. E caso... Gente, caso vocês queiram fazer algum passeio e tal. Vocês têm que vir aqui, ó. Fazer... É... Compra aqui, né? Os ingressos e tal. Vou mostrar pra vocês os valores. Ó. Aqui são os valores, tá? Dos preços e tal. Dos passeios. Aí vem aqui, nessa cabaninha e... Pega o passeio. É bem bacana. Se vocês lembram desse... Desse mini shopping aqui que eu mostrei ontem à noite. Então... Vou mostrar ele agora por dentro. Aqui é mais... É... Produtos artesanais e tal. Bem bacaninha. Aqui são mais coisas bem artesanais mesmo, sabe? E tal. Bem bacaninha. Ó, tem cachaça artesanal. Muito bacana. Gente, agora viemos aqui almoçar. Tá? São 3 horas da tarde. Ou é 3 e meia da tarde. Mas a gente veio almoçar aqui. Nesse restaurante aqui, ó. Esse restaurante aqui. Tá? Vamos almoçar. Vamos almoçar. Ó, gente. O cardápio daqui. Mamulengo. Consegui pronunciar o nome certo do... Do restaurante. Ó. Esse aqui são os valores. Também tem mais aqui, ó. E é isso. Vamos pedir aqui. E enquanto chegar eu mostro pra vocês. Gente, eu pedi carne de sol, tá? Aí os meninos também pediram outra coisa. E aqui é feijão individual. E é isso. Agora vamos comer. Parece que tu é sofista. Tá ligado? É sofista. É. Quem não conhece ela, parece que ela é sofista. É feijão de sofista. A gente sabe que você pode só falar a gíria. Ah, você foi o cabelo. Quem tá no banheiro? Oi, gente. Voltei. Hoje é domingo ainda. Tá a noite. E a gente veio tomar um sorvetinho. Deixar uma camisa do vlog de ontem. Porque eu não trouxe camisa suficiente. Mas passando aqui pra finalizar o vlog pra vocês. Tá bom? Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vlog do Porto. E venham conhecer o Porto, que realmente é uma praia muito bacana, muito bonita. Tá bom? Então deixa o like se vocês gostaram. E comenta aqui embaixo se vocês já vieram aqui no Porto. E o que vocês fizeram, tá? Contar aqui pra gente a experiência de vocês toda. Então, um grande beijo, um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.